A Câmara de Dourados identifica o uso de documentos falsos em processos de contratação para reforma e ampliação. A Câmara Municipal de Dourados divulgou ontem que a Procuradoria Jurídica concluiu a investigação do processo administrativo referente à contratação da empresa projetando engenharia e arquitetura EIRELI para reforma e ampliação da casa e durante a apuração foi constatado o uso de documentos falsos. De acordo com o comunicado, o parecer jurídico revelou que a empresa contratada e seu responsável técnico utilizaram documentos particulares falsificados para obter documentos públicos inválidos, a fim de participar do processo licitatório, configurando fraude e violação ao princípio da isonomia, além de impedir a administração de realizar a contratação mais vantajosa. Desta forma, verificou-se que os documentos apresentados para a atenção da certidão de acervo técnico junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia, o CAO barra R.O., o Termo de Recebimento Definitivo de Obras e o Atestado de Atividades Técnicas não correspondem à realidade. A empresa que supostamente emitiu tais documentos nega as acusações, conforme o procurador Leandro Belon. Essa fraude foi suficiente para enganar a equipe de licitação da Câmara Municipal de Dourados, uma vez que os documentos emitidos por uma autarquia federal, que é a CAO-CRO, Digo, possuem presunção de legitimidade e fé pública, o que foi possível questionar após uma extensa análise técnica e investigativa da Procuradoria Jurídica. Diante disso, a Procuradoria recomendou a declaração de nulidade do processo licitatório 063-2022, desde a fase de habilitação dos licitantes, assim como a nulidade do contrato administrativo decorrente dessa licitação, não havendo indenização a ser paga pela administração à empresa contratada. Posteriormente, busca-se-á o ressarcimento integral dos valores pagos no contrato, uma vez que a má-fé da contratada ocasionou a anulação. Olha, esse é um caso muito complicado, né? Primeiro, então, a gente precisa lembrar aqui algumas situações em relação a esse caso, desse processo licitatório para a construção desse novo prédio da Câmara Municipal, que essa investigação ou essa irregularidade, ela não foi detectada pelo setor responsável pelo processo licitatório da Câmara Municipal. Isso partiu da denúncia, né, de um vereador aqui da cidade, Dourados, né, o... esqueci, não me recordei agora o nome dele, mas já vou lembrar o nome do vereador, que fez a denúncia, né, o Yuri... Yuri e Alberto... Não, Yuri e Alberto, não. Desculpa. Yuri e Rogério, né? Rogério e Yuri. Rogério e Yuri. É, que fez a denúncia, ou seja, não foi a Câmara que identificou esse problema. A partir da denúncia do vereador Rogério e Yuri, é que aí se suscitou essa questão de investigação, de aprofundamento na checagem desses documentos e que chegou a esta conclusão que aí está. E diferentemente daquilo que foi dito, inclusive, pelo Laudir, quando esteve aqui com a gente no programa para responder a respeito desse assunto, naquele momento ele detectou que seria apenas um erro de digitação, na hora de colocar o endereço da empresa que estava participando do processo licitatório, mas que a correção já estaria sendo solicitada a ser feita, porque o restante do processo estava tudo em acordo com a lei, de acordo com a lei. O que está chegando à conclusão agora é que não, não é, na verdade, essa não é a verdade sobre os fatos. Não foi apenas um erro de digitação. Houve a má fé. Houve, segundo a informação aí, o uso de documentos falsos. Inclusive com a participação aí, talvez, de servidores públicos federais, através do órgão que, segundo a matéria, teria fé pública ao atestar esse documento de que ele seria legítimo. Então, percebe-se que pode ser algo ainda muito maior do que aquilo, apenas simplesmente nós estamos vendo aí a partir desse passo. Então, cabe agora às autoridades e à Câmara, ao ter detectado esse uso de documentos falsos, apresentar, inclusive, uma notícia crime contra esta empresa, para que haja, inclusive, participação da Polícia Federal, já que o órgão federal foi utilizado para validar documentos que seriam falsos. Então, tem algo muito grave em relação a essa situação que aí está. Felizmente, foi descoberto e o vereador trouxe isso a público e acabou impedindo que isso acontecesse. Mas já tem aí um prejuízo a ser recebido. A Câmara já fez alguns pagamentos por partes, por etapas desse projeto, que agora vai ter que buscar, junto ao Poder Judiciário, o ressarcimento desses valores colocados aí que está. Mas, para mim, no mínimo, o que configura isso aqui é, até mesmo, até por conta de você ir mais a fundo quando se trata de licitações públicas, um conhecimento maior por parte dos responsáveis por esse processo licitatório na Câmara Municipal. É, o importante é que essa licitação foi suspensa, né? Ou seja, a Câmara vai ter que abrir outra licitação para escolher uma nova empreiteira para dar continuidade a essa obra de reforma e ampliação da sede da Câmara de Dourados. Felizmente, essas irregularidades foram descobertas há tempo. Essa empresa lá de Coxim, né? Já foi tirada dessas obras, né? Lamentavelmente, agora, até fazer a nova licitação, no mínimo, 30 dias, né? E quem passa pela Câmara ali, vê lá restos das obras, né? Que foi iniciada em Túlios, enfim. Uma situação realmente bastante triste, vamos dizer assim, para o Legislativo Doradense. E aí